O irmão de Rodrigo Mussi, Diogo Mussi, afirmou neste domingo que o ex-BBB foi estubado e está falando e andando. Diogo detalhou o estado de saúde do irmão em coletiva de imprensa em frente ao Hospital das Clínicas, onde Rodrigo está internado na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, desde que sofreu o acidente de carro no dia 31 de março. Na última quarta-feira, conseguiram estubar. Hoje ele está sem tubo, está falando, está andando, ele senta, se mexe, mexe o corpo inteiro. Fez fisioterapia com bola de pedal, contou Diogo. Por meio do Instagram, ele também revelou que o Rodrigo terá alta em breve. Finalmente o Rod está sem tubo, falando, com certa dificuldade, já consegue ficar em pé e dar alguns passos com a ajuda de enfermeiros. Em breve terá alta da UTI. O Rodrigo renasceu. Feliz Páscoa para todos vocês, escreveu em seu Instagram. De acordo com Diogo, o Rodrigo ainda fala com dificuldade por conta da sensibilidade na traqueia após a retirada do tubo e apresenta algumas falhas de memória. Ele lembra dos fãs. Hoje, pela primeira vez, ele pediu o celular. Eu dei meu celular para ele, ele tentou fazer uma foto, tentou digitar uma coisa. Não deu muito certo, contou Diogo. Rodrigo perguntou, por exemplo, sobre o pai que morreu há mais de 10 anos, mas se lembra da avó. Ele também não se lembra do acidente, nem do jogo entre São Paulo e Palmeiras, ao qual assistiu antes da batida. Ele também tem memórias vagas sobre o Big Brother. O acidente de Rodrigo aconteceu após o motorista do veículo em que ele estava, Kaique Faustino, de 24 anos, cochilar ao volante e colidir com um caminhão na Marginal Pinheiros, entre as pontes da cidade universitária e Eusébio Matoso, na região do Butantã. O condutor foi ouvido pela polícia e ele acabou autuado por lesão corporal culposa. Para mais notícias, se inscreva no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia.